Olá, a Polícia Federal deflagrou hoje de manhã na Paraíba uma operação para acolher provas relacionadas a crimes previdenciários. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e o prejuízo aos cofres da Previdência Social gira em torno de R$ 800 mil. Em João Pessoa, choveu 75 milímetros nas últimas 24 horas. A chuva tem causado alguns transtornos. De manhã, o trânsito ficou lento em alguns bairros devido à queda de árvores. A notícia boa é que a Defesa Civil não registrou nenhum malagamento. A previsão é de mais chuvas na cidade. O PSC ainda não definiu se vai apoiar Lucélio Cartace ou José Maranhão na disputa ao governo do Estado. A sigla deve tomar essa decisão em uma reunião com membros do partido. O vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior e integrantes da bancada da Assembleia Legislativa devem participar desse encontro. E para você ficar por dentro dessas e de outras notícias, é só acessar o portal MaisPB. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.